Um recanto tradicional na Fapija é o Rancho Chão Caipira de Paraibuna. Nele, os visitantes podem conhecer como eram feitas as alimentações de antigamente. O café é torrado em panela de ferro e depois é socado no pilão. Com o pó pronto, os visitantes podem saborear o delicioso cafezinho. E para acompanhar, o gostoso bolinho de chuva. E agora sai nas festas, torrar, como aqui na Fapija, nós estamos no terceiro ano já torrando café. O café é puro, conforme era de primeiro. Não mudou nada nisso daí. Está original ainda. No mesmo rancho, o sítio JJ demonstra como se faz o açúcar mascavo, a tradição antiga das fazendas. Qual é o ponto do melado para se fazer um açúcar mascavo? Tem que estar mais duro do que dar rapadura. Para dar um açúcar mascavo bom. A cana influi também ou não? Influi. A cana tem que estar no ponto exato, numa duração dela. Se passar, não dá açúcar bom. Não dá açúcar preto. Tem que estar no ponto certinho. E você aprendeu a fazer o açúcar aonde? Já vem de família já, né? Meu pai fazia, depois ensinou nós. Tá no ponto exato agora. Prontinho, vamos descer. Agora, umas varas são entrelaçadas ao tacho para ser retirado do fogo, pois o final do açúcar é para fora. Agora, o melado tem que continuar sendo batido para resfriar. Aí, ele vai se transformar no açúcar. Neste ponto, o melado começa a se solidificar. Mas, não pode ser parado de bater, pois senão, ele endurece. Agora, o movimento tem que ser contínuo das pás, para que o açúcar vá se soltando. Agora, neste momento, o ideal é uma enxada, para poder desmanchar ainda mais o melado. Desejou as uma enxada, para poder desmanchar. Então, vamos lá. Para poder desmanchar. Porque nós? Então, vamos lá. Para particularmente. Para poder desmanchar. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É o canal!